O que que é o fanfic? Vai lá, vai lá levar três vagos sozinho. Ah, vai pro chão então, seu pilantra. Ô, Ana, tô fumando na janela aqui. Não tô mais, né? Não tava. Ai. Caralho, deu de nuca na quina pra ficar tetraplégica 1, 2. Puta que pariu, foi mal. Foda, viu? Caralho. Toma a vista bonita aqui, hein, cuzão. Ó. Bonita do quê? Dá pra ver aqui, não? Puta vista bosta, não? Deixa eu ligar a dar, porra. Ah, tá, foi mal. Ah, não, aqui é... Nossa, o seu, ali é bonitaço, na real. É que reta aqui é uma estrada...